Alegria que nós estamos aqui enquanto organização do evento Halleluia, convidando a toda a sociedade de Fortaleza, do Estado, do Ceará, a participar do maior evento do Brasil a nível de música católica, um evento de aspecto artístico, cultural, no qual se promove o bem, se promove a vida. Então convidamos a todas as famílias, a todos os jovens, as crianças a estarem presentes no Halleluia, um evento totalmente gratuito, para que toda a sociedade possa ter uma experiência de um sadio lazer, de uma sadia convivência, sem a dependência do álcool, das drogas, sem a dependência da violência, todas essas realidades negativas. Então fica o convite a todos vocês do evento Halleluia 2008, a arte em defesa da vida. Ok, nós estamos então com uma segurança montada para o evento Halleluia, já de quarta a domingo, objetivando não só a parte de segurança pública, para que pessoas inescrupulosas venham a interferir no evento, que busca paz e a tranquilidade, como também na área dos bombeiros, que integram a Secretaria de Segurança, objetivando evitar riscos, riscos e riscos outros, e também na área de trânsito, com os companheiros da Prefeitura Municipal, da Tufó, da Guarda Municipal, e também que compõem a AMC, e que dão todo este apoio para o deslocamento e para o trânsito das pessoas. O evento foi acompanhado, está sendo acompanhado pelo Ministério Público Estadual, que está representando o Parque Estadual, e temos a certeza de que, assim como nos anos anteriores, teremos um evento tranquilo, teremos um evento em que as pessoas vão à busca de oração, à busca de um repouso espiritual, e podem fazer isso sem sobressalte, podem fazer isso sem nenhum problema. Vai haver a gravação do CD amanhã, doutor Rocha? Perfeito. A quarta-feira vai ser um dia muito importante para a comunidade do Shalom, para o Aleluia, porque será a gravação do CD. Então é uma preocupação nossa, dos homens de segurança, para que as pessoas estejam lá, possam participar em grande número, nós sabemos que as pessoas irão acorrer em grande número ao evento, e que possam fazer com tranquilidade. Todas as providências foram adotadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil vai atuar, tanto no 16º Distrito, para o registro de ocorrências, como no 5º Distrito Policial, para eventuais flagrantes. Esperamos e temos a certeza que não irão ocorrer, que é um evento tranquilo, e também os demais, bombeiros, trânsito, enfim, está tudo pronto para esse evento a partir de amanhã. Obrigado.